Gente, olha a moeda que eu peguei hoje, a mascote, uma pantera. Você teria coragem de pagar cinco mil reais por ela? Ou apenas um real mesmo, ou cinquenta centavos, ou quinhentos reais? É difícil de ver essa moeda. Quanto você acha que vale uma moeda dessa? Pelo menos uns dois mil reais? E então, como é difícil de ver essa moeda, e hoje eu peguei essa moeda, você teria coragem de pagar cinco mil, né? Ou apenas dois reais, ou um real? Ela é a moeda da pantera. Não sei se é pantera esse trem aqui não. É mascote que chama, né? Eu acho. Aliás, eu tenho certeza. Eu acho que tenho certeza. Então, pra você, quanto você paga nessa moeda, O quanto você pagaria nessa moeda da mascote de um real?